Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um beat de funk, como vocês pedem direto e vocês já gostaram muito dos últimos vídeos que eu fiz Então bora aprender como que faz esse beat de funk Fala rapaziada, eu me chamo Jovem CJ e como você já viu na introdução desse vídeo, mano, beatzinho de funk nesse vídeo de hoje E se você já tá curtindo o tema desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e também comentar o que você quer para os próximos vídeos Isso ajuda demais, a gente tá com uma metinha de 100 mil inscritos e eu tenho certeza que você vai me ajudar a alcançar essa meta, beleza? Rapaziada, pra quem não me segue no Instagram, me siga lá, arroba Jovem CJ Por lá você acompanha diversas dicas nos stories sobre produção musical, diversas atualizações sobre o mercado da música lá nos meus stories, beleza? E também não esqueça de passar nos primeiros links na descrição, os cursos mais bravos, sua formação completa na área de produção musical tá aqui na descrição Só chegar aqui ó, nos primeiros links, você vai aprender a mixar, masterizar, fazer instrumentais e inclusive vender seus instrumentais, vender seu mix master, monetizar sua carreira, beleza? Tudo aqui nos primeiros links na descrição, não perca tempo E agora sem mais delongas, bora lá aprender como que faz esse beat Bom rapaziada, muito importante eu falar aqui mano, que esse beat ele não tem um type específico, mas eu acho que encaixa muito bem na vibe do Iggy, também do Paiva, Cipá, algum deles E cara, e obviamente estou fazendo aqui esse vídeo em colaboração com o mais bravo da cena, MT Beats, beleza? Cara renomadíssimo aí na área de produção musical, meu amigão Então eu peguei, né, tudo o background desse cara aqui pra tá fazendo esse instrumental Começando pelo que? Pela sample, tá? Então eu fiz esse instrumental aqui com uma sample, que é algo que inclusive o MT tá disponibilizando algumas samples, tem uma listinha de samples lá Você que não tá ligado nesse mercado de samples, rapaziada, ajuda demais Mas vamos pegar as características principais, já que eu não tenho a melodia feita aqui mesmo Eu vou passar as características principais dessa melodia pra você poder replicar ou achar um sample que seja parecido também Como a gente pode perceber, mano, guitar melody que tem na maioria dos instrumentais A maior parte de vocês já conhece muito bem essa característica por conta do trap Aqui não é diferente, por exemplo, se eu colocar aqui pra cá, vocês vão ver certinho como que é essa guitar melody, ó Tem gente que faz isso daqui com violão mesmo de nylon Ou também dá pra utilizar um que lelê, também fica numa vibe bem bacana, beleza? Em contrapartida a gente vem, mano, com os famosos vocais da arcade que deixaram o MT tão famoso Principalmente nas músicas mais estouradas que ele produziu, né, do leap E vem trazendo essa harmonia de fundo Aqui, ó É apenas um recorte de vocal Um vocal chop normal E de fundo vocês conseguem perceber uma bass line Basicamente é isso A melodia Muito simples mesmo, né, rapaziada? Muito simples mesmo Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre melodias de funk Posso também fazer pra vocês tranquilamente Mas como o vídeo aqui hoje era mostrar um instrumental completo Peguei esse sample que você pode, mano, achar em vários outros lugares Samples parecidos com essas características Lembrando que estamos aqui em 90 BPM E aí eu fui construir a bateria Bateria de funk Que a galera costuma ter uma dificuldade Mas não é um bicho de sete cabeças Marcação principal Tu pode fazer com atabaque, bongo Dá pra fazer com rimshot Eu fiz com rimshot E fica dessa forma aqui a marcação principal É sempre esses dois compassos aqui E um marcando o final Dois compassos marcando o final Vocês vão pegar agora como é que fica isso daqui E vai se repetindo Tem uma técnica muito interessante que eu aprendi com MT Inclusive que é você pegar uma dessas sequências E colocar um semitom abaixo Nesse daqui eu não achei necessário Mas você pode fazer isso que dá um movimento Um bounce muito bacana Então é instrumental Como por exemplo eu coloquei Esse bongo aqui, tá ligado? E ele ficou dessa forma aqui Complementando Eu fiz uma parte em cima Uma parte descendo Uma parte em cima Uma parte descendo Bom, é isso então rapaziada Ele só segue junto com o rimshot Ele fazendo a marcação Em contrapartida Eu peguei Um drum fill Que ele faz isso daqui Só na virada do instrumental Bem tranquilinho Pra complementar Outro drum fill que eu peguei É esse daqui Que faz um complemento Dentro do instrumental Basicamente isso Não tem muito segredo Ele faz tipo uma percursão Dentro do instrumental Open head fazendo contratempo Nesse daqui eu não faço a marcação Que nem no trap Só contratempo Muito simplesinho mesmo Geralmente beat funk De trap Costumam ser bem simples Pra ter bastante espaço Trouxe aqui também Um hi-hat Esse hi-hat com passada Que eu peguei também Do MT Beats E fiz algumas modificações Bem simples aqui nele Mas basicamente Ele segue a percursão Basicamente isso Ele fica num volume Bem baixo mesmo No funk Ele não fica igual No trap Que fica grandão E aí A mágica Que é o 808 O nosso airway Mano Sequência muito básica Muito básica mesmo Acompanhei simplesmente A melodia E ficou dessa forma Mano Simples mesmo Uma grande diferença Que eu utilizei Que deu pra sentir Nessa música É que Ficou quase uma oitava acima Esse airway Então vocês veem Que eu já puxo aqui As notas já do si Lá em cima E alguns complementos Eu já faço Com uma oitava acima Já aqui no 6 Então mano É uma característica Diferente Principalmente nesse funk Aqui que eu fiz Mas complementa muito bem Encaixa muito bem Eu poderia usar Outro airway Mas eu preferia usar esse E mano Basicamente O beat está formado Muito simples Muito tranquilo De ser feito A parte principal Mesmo que você Deveria fazer Que você tem que Prestar atenção É por exemplo A marcação de um ring shot Que eu posso até solar aqui E o airway Se eu solar aqui Vocês vão ver Como tudo se encaixa bem Essa parte aqui Vocês já conseguem ver Que a característica Do funk Está toda montada Não tem muito segredo A mais que isso Essa é complementar Com o open hat Um high hat Um high hat Um high hat Dá o repique Olha aqui Os atabaques As viradas Os drum fills Os drum fills Pra quem não sabe São os rows De drums Ele dá um balanço Muito legal Então essa é a característica Principal que você tem Que prestar atenção Em um funk Não precisa ser Uma coisa mirabolante O tempo Você vai explorando isso E a parte de melodia Como eu já passei Pra vocês É a construção Ali ó Pode ser com atabaque Pode ser com violão Isso aqui tem Muito pegada Dos violões Daqueles violãozinhos Havaianos Sabe Aqueles toquezinhos De Havaí Acho que Que você vai Se encontrar bem Se você conseguir Achar um sample assim Ou conseguir replicar Porque basicamente Não é uma coisa difícil Você vê que é uma sequência São três notas Sequenciais Quando ele faz Isso daqui É uma subida E aí espera um pouco Faz uma caída E sobe de novo Três notas Duas notas pra cair E sobe com três Mesma coisa Cai e sobe Mais um pouquinho Aí cai Sobe mais um pouquinho E vai indo Se você começa Estudar bem Como é que é a fundo Você começa a perceber Melhor como é que funciona isso E por último Uma textura aqui Que eu coloquei no final Que eu achei interessante Que é uma textura Normal De ambiente De mata E eu achei que combinou Muito bem Bom rapaziada Esse beat inteiro Inteiro Completo Foi feito utilizando Coisas que O MT Beats Fez com as próprias mãos Eu só construí O restante do instrumental E pra isso Ele mandou aqui pra gente Pra gente testar O Saturno Drum Kit Beleza É o drum kit Que ele lançou recentemente Se eu não me engano Foi ontem Ou antes de ontem Mas assim Mano Tá impecável Tem tudo o que você precisa Pra produzir funk Em alto nível Vocês podem perceber Que nem a minha praia Tanto funk Produzir tantos beats de funk Mas cara Eu me virei super bem Os instrumentos De super qualidade Muito bons mesmo E a gente vai colocar Isso à prova Agora Vou deixar um link Aqui na descrição Do Instagram dele E também pra vocês Adquirir o Saturno Drum Kit Porque mano Vale cada centavo Pega a visão De como ficou Esse instrumental Olha como a textura ajuda Já comecei a colocar Os drum fios Olha como o beat Fica rasteirinho Complementar com os drum fios De novo E aqui entra mais elementos Muito simples né Rapaziada E olha como que fica Pouquinha coisa Bom Basicamente é isso Rapaziada Mano Um beat super top Pra você já postar No teu canal do Youtube Pra você Postar no teu catálogo E fazer acontecer Espero que vocês Tenham curtido O meu modo de explicar Esse beat de funk Se vocês quiserem Mais vídeos como esse Mano Só deixar um likezinho Comentar Se você quer Eu posso trazer Inclusive sobre a melodia Que eu já falei pra vocês Mais melodias de funk Se vocês quiserem É uma área que o Jovem CJ Não domina tanto Mas Isso não significa Que a gente não consiga Fazer coisas de qualidade Profissionais Beleza? Então mano Já deixe seu comentário Deixe seu like Se inscreva no canal Não esqueça de passar lá Pra ver o Saturno E é isso Rapaziada Eu vou ficando por aqui Meu nome é o Jovem CJ Falou Falou E aí E aí E aí Tchau, tchau.